Fala Dani. Engatado no Fit Ops. Pagando uma nota para o primeiro lugar. Pagando uma nota para o primeiro lugar. Quase 80 quilos. Quase 80 quilos. O senhor já tem um avatar desse aí, né? Vamos buscar o segundo, né? Vamos para o segundo. Sucesso. Valeu Dani. Abraço. Corradíssimo? Eu vou para a fedorença aqui. Vamos tentar fedor com fedor. Às vezes dá positivo. Dá positivo.